O que é isso, mano? O famoso! O famoso! O famoso! Banana é um. Tá. Por quê? Fingiu cartão? Que isso? Que isso? Biel, o destruidor de impostores? É você mesmo? Fingiu cartão. É, faz sentido, né? Pediu cartão o quê? Banana passou cartão de débito. Nossa! Vamos votar em quem? O Banana viajou legal. Tá. Vamos nessa, então. Eu confio na sua habilidade, azul. Eu confio. Eu confio. Sabe por quê? Porque esse é um tipo de coisa que muitos impostores caem, tá? E ainda patou? Ué, estranho. Teve empate. Digamos que os três impostores votaram ainda no azul pra criar uma votação, já que tá com voto anônimo. E realmente não teria cartão ali, né? Eu tenho lixo pra provar. Eu esqueci de avisar. Mas tudo bem, galera. Vamos lá. O azul será o destruidor de impostores? Será ele? Bom, o vermelho ali pra cima. Esse ciano. Tá. Faz aqui, faz ali, faz aqui, faz ali. Banana não tá fazendo task mesmo. Fingiu, possivelmente, aquele cartão. E agora ficou ali parada fazendo o quê? Olha lá. Ciano. O branco é inocente, hein? Lembrando que o branco fez meteoro. Ciano inocente. Tá. Ciano e branco inocentes até o momento. Vou considerar que o azul também é inocente só pela acusação ali. Vamos imaginar, então. Azul, branco e ciano. A gente tira do foco. Esse verde desfilou ali agora. O que aconteceu, Verdão? O que é isso, Verdão? Tá. Vou terminar todas essas little tasks aqui. E até o momento ninguém reportou, né? Isso daqui é um milagre, gente. Você tá brincando? Um minuto de jogo e ninguém reportou um corpo. Temos o perigo. Outra coisa pode acontecer. Se atacar o azul... Tá. Amarelo, vermelho, o ciano tá ali. Ciano, azul. Vamos ver. Onde? Ciano e branco inocentes. Ciano fez lixo. E branco fez... Meteoro. Apesar que o branco tá vivo ainda? Tá. Beleza. Por quê? Davizinho. Por quê? Cinza. Ok. Era meta. Seguinte, galera. Banana. Se foi. Banana não está mais entre nós. Então, né? O que o branco fingiu o meteoro fez o meteoro, pelo amor de Deus, ninguém sabe... Hã? O quê? Vou votar no cinza. Que eu acho que não foi meta. Eu vi... Era meta, meu do céu. Votaram... Teve dois votos no verde. Por quê? Rosado viu o cinza. Se o cinza não for, temos meta no jogo. Não. Aí lascou, meu amigo. Lá se for ele. Só tem um impostor, galera. Se Banana quitou... Então Banana realmente era impostor. Porque eu não vi se Banana tinha quitado. Então, assim. A questão é... Será que Banana saiu? Ué, Rosado saiu fora. Poxa vida. Olha lá. Tem o lixo, galera. Para quem quiser ver. Gente, vota no verde. Por que o verde? É, o verde tomou dois votos. É, avisou que era o Banana. Você avisou. Destruidor de impostores. Eu vi ele matando. Tá. Davizinho só foi embora, tá, gente? Ok. Vamos ver, então. Acabou já? Mas quem matou foi o cinza. O verde não fala nada? O verde nem fala nada. Nem contesta. Tomou os votos, né? Porque ele nem contestou. E ele é o Black Zoom. Pensei que era para ser... Pensei que era Black Room o nome dele. Mas olha lá o grito, ó. Era um impostor. Cara, que partida simples, fácil. Do jeito que a gente gosta. Vamos para mais uma. Bora. Beleza, então, galera. Segunda rodada. Agora eu sou engenheiro. Vamos ver. Tá. Maravilha. Seguinte. Ah, apagou a luz e tenta... Peraí, o castanho... Por que que iria fechar ali em cima? Depois daquele speedrun de ataque... Agora estamos com o speedrun de task, galera. Apenas uma task e eu sou localizador. Rapaz, todo mundo tem a mesma task. Eu vou fazer o upload aqui. Vai acabar. É todas as funções que eu estou sendo aqui hoje também, né? Perceberam, né? Barulhento, engenheiro, localizador. É isso. Eu não vou fazer nada de sabotagem. Eu vou fazer a minha missão aqui. Já vai acabar esse jogo, família. Olha lá. Acaba agora. E olha só. Vai para metade. Acima da metade ali. Porque é uma task curta, mas é uma task... Ah lá, meu amigo. Não é possível. Não. Cara. Faltava pouco para acabar. Quase acabou o upload. Fui. Ah, mano. Que isso, velho? Que isso? Volta no oceano, então. Já era. Pronto. Ele se revelou. Votem aí. Cara, mano. Mandou sim, mano. Mandou. Que isso? Olha quem votou, galera. Cuidado. Cuidado. Galera. Votem esse ano. Ele se revelou. Imagina se o Among coloca a função de bobo, joker, de alguma coisa que é para fazer votar nele. Nossa Senhora. E aí ele ganha o jogo. E acaba para todo mundo, assim. Impostor, todo mundo perto. Só o bobo. Cara, ia ser absurdo. Tipo assim, não era... Tá vendo? Mas se ele fosse uma função bobo... Né? Agora o nome dele tinha não? Não foi upload. Ai, que triste. Tá. O Ciano se revela. Mas eu não sei se era ele agora porque eu esqueci o nome dele. Tá. Eu vou aqui rastrear, galera. Localizar. Vou localizar você, meu amigo. Tá localizado. Vamos ver a movimentação dele, ó. Armazém. Hoje tá tendo uma participação especial. Vocês devem estar escutando de fundo, né? Olha lá. Ele tá ali. Tá sendo localizado, galera. Vamos ver as câmeras. As câmeras revela tudo. Olha lá. Laranja. Tá. Laranja tá parada nas câmeras. Beleza. Onde tava o corpo? Onde? Vamos ver. Qual que era o nome dele? Não. Não era Caiozinho, não. Então Caiozinho não era mesmo. Azul. Tá. Azul meta. Termina a task, galera. Terminem a task. Isso é uma emergência. Tá. Azul. Eu vou botar no azul então. Tô nem aí. Que azul. Tem o nome de vermelho e azul. Uma boa estratégia. Caramba. Verdade, né? Azul impostor. Aí a pessoa vai falar. Mas como assim? Que azul? O vermelho. Aí a pessoa. Como assim o vermelho? Isso. Caramba. Interessante. A gente já fez um tema antigamente. Onde a gente colocava uma cor e mudava o nome. E aí eu colocava o nome e mudava a cor. Tanto faz, né? E faz muito tempo. Muito tempo. Faz tempo, né? Umas taskzinhas vermelho. Cara, esse nome faz tempo, né? Que a gente não faz aí uns temas. Acho que seria bacana voltar. O que você acha, galera? Então, sabe o seguinte? Se vocês acham que devem voltar os temas, você tem que comentar muito. Tem que comentar muito mesmo. Muito, muito. E aí todo mundo sai feliz. É isso, entendeu? Ó, o Kaki tá ali. Kaki voltou. Não, o Kaki tá descendo. O Kaki foi pro motor superior. Sabe quem vai pro motor superior? Quem quer metamorfo. Se esconde aqui. Se esconde aqui. Olha lá. Ó, Kaki tá nesse can... Ele tá preso, né? Tá. Quem eu posso colocar pra localizar que vai acabar já. Na verdade, tá durando bastante. E aí, amiguinho. Me olhe, me olhe, me olhe. O Kaki agora tá indo pra comunicação. Meu, falta muita pouca task. Mexeram na comunicação porque tem anjos, né? Nessa sala tá anti-impostor total. Vai, Kaki, me ataca. Não. Foi. Perfeito. Cara, sempre tem alguém que não faz a task. O que acontece, cara? O que acontece? Quero colocar... Colocar a deslizador. Verde. Laranja. Coral. Coral acusou azul, né? Então, assim... Coral não seria. Minha teoria. Quem que vai sair aqui? Vamos ver. Lima indo pra esquerda. Tá. Vamos pra cá. Ah, beleza. Ousado. Ousado matou e ficou fantasma. Peguei no flagra. Ai, mano. Ousado matou e ficou fantasma. Peguei no flagra, caramba. Caramba. Beijo. É isso. Tchau, Rosado. Acabou, galera. Acabou mais uma partida. Incrível. Quando sabotaram na comunicação, ele subiu pra cima pra cafeteria. E eu desci. Bacana a sua história. Mas e o voto? Legal, legal. Cadê o voto? Tipo assim... Rosado atacou, flagrei. Lima, agora é o momento da história. Sentem. E é isso. Contou a história ali que ninguém quis saber. Olha lá. É isso, galera. Bom demais. E... Agora sim, galera. Todas as funções de inocente estão nesse vídeo, tá? Tripulante, barulhento, engenheiro, localizador. É isso. Faltou só ser anjo depois, né? Mas anjo já sou. Esse outro server aqui é um server também que tá com muita pouca task. É outro server já. Não é mais aquele mesmo, tá? E aqui, galera. Eu percebo que a galera adora fazer pouca task. Eu também. De postor, eu me preocupo. De inocente, eu agradeço. Vambora. Fazer aquele famoso download, upload, padrão. Depois termina ali, termina aqui e fica só o quê? Na câmera. Eu queria ser engenheiro nessas horas porque... Tá. Vou considerar que você é engenheira, tá? Por enquanto. Deixa eu fazer aqui. Por enquanto, tá branco. Porque eu já fiz isso de fingir que era engenheiro. Não deu muito certo, mas eu... Fingir, sabe? Vermelho e banana juntos. Tá. Acho que tá tranquilo. Terminei tudo já. Terminei tudo, galera. Agora deixa eu ver as câmeras aqui pra ver se eu pego alguma coisa no flagra. Tá. Peraí. Tinha metamorfo do branco? Onde? Corpo na elétrica. Ué. Branco. Você veio de onde? Não, não era branco ali. Tinha um rostinho, na verdade. Alguém subiu de lá e eu não vi. Você é engenheiro? Branca. Deixa eu perguntar aqui. Será que era banana? Preto que morreu. Ué. Verdade, né? Preto tava lá. Agora que eu percebi, galera. Falaram um dele aqui, ó. Só faltava Doloend. Caramba, Doloend, mano. Quando falta Doloend, já era. Já terminei minhas tasks. Fiz escudos. Eita. Quem fala skip é impostor, hein? Votei no... Mano! Perdi alguma fofoca aqui. O que aconteceu com você, Rocho? Era um impostor. Mano! Muito voto. Arrebentou, velho. Eu não tinha nem visto o que aconteceu no chat. Aqui deve ser outro. Vamos ver. Tô olhando aqui, ó. Vermelho entrou. Acabou. Acabou. Vermelho. Ó. Esse caqui aí, ó. Banana. Então, tinha sido banana que tinha subido naquela hora. Então, aqui, ó. Tacou lá. E subiu. Meu, acabou as tasks. Tá concluído. Não tá, não. É isso, meus amigos. Eu ia resumir pra vocês a conversa ali. O cara só quitou. Ninguém tava suspeitando banana. Só quitou. É isso. Então, é isso, meus amigos. Mais um episódio de Among Us aqui no canal. Espero que tenham gostado. Todas as funções de inocente em um vídeo. Isso daqui, pra mim, é uma novidade. Conto com o like de vocês. Inscreva-se se você não é inscrito. Até a próxima. Um abraço e falou. Um abraço e falou.